Nós queremos então continuar o nosso estudo a respeito do estado de saúde. Se nós queremos o caminho da cura das doenças espirituais, nós precisamos saber como é que a gente chega lá. Onde é que nós vamos chegar? Qual é o objetivo? E nós estamos falando das virtudes. E agora gostaríamos de falar da virtude da prudência. A virtude é uma característica do homem saudável, da pessoa saudável. Então é importante que a gente saiba disto. Não se trata de um moralismo, não é? Não é algo que está voltado para um preceito moral. Muitas vezes a gente pensa assim, não é? E é por isso que eu preferi, no livro Um Olhar que Cura, falar de doenças espirituais, ao invés de estar toda hora falando de pecado. Porque quando a gente fala de pecado, as pessoas pensam imediatamente numa proibição, do tipo proibição do trânsito. O trânsito diz, olha, por aqui é mão única, você não pode andar na contramão. Mas amanhã, um decreto da Secretaria Municipal de Trânsito pode mudar o trânsito naquela rua. E então, de repente, aquilo que era mão virou contramão. Poderia ser que os legisladores resolvessem mudar a convenção e dizer que o sinal vermelho é para seguir e o sinal verde é para parar. É uma coisa indiferente, é um preceito, é uma questão de lei. Então, gente, é importante nós compreendermos que tudo tem lei, mas lei que está arraigada no ser. Se eu pegar esse meu celular aqui e eu largar, ele vai cair no chão. E isso é uma lei, chama-se lei da gravidade. Ah, mas eu não queria que caísse. Mas cai. Mas eu não queria que quebrassem, mas quebra. As coisas têm lei que são enraizadas no ser, na realidade. Então, se nós quisermos aprender como nós devemos agir, como nós devemos proceder, nós temos que enxergar o mundo real. O mundo como ele é. E a virtude que nos torna capazes de enxergar o mundo real, o mundo como ele é, é a virtude da prudência. Nós estamos falando, já estou falando há alguns minutos, da virtude da prudência. Explico. Primeira coisa, quando a gente ouve a palavra prudência, o que é que você pensa? Prudência é uma pessoa cautelosa, né? Que está sempre com o pé atrás. Não, não vou fazer isso porque eu sou prudente. A pessoa, lá na minha terra, a gente usa uma palavra que eu não sei se uso por aqui. O fulano é ressabiado, né? Ressabiado. Prudente. Ele temeroso, com o pé atrás. Matreiro, assim, que fica assuntando para ver o que é que vai dar. Macaco velho que não põe mão em cumbuca fria. Não é isso? Para nós, prudência é isso. Problema, prudência não é isso. O que é a prudência, quando nós falamos de prudência? Então, eu vou explicar. Não vou dar uma definição agora, não. Vou primeiro explicar. Nós temos a nossa alma. Mas a nossa alma tem várias faculdades. Para a gente entender essas várias faculdades da alma, eu vou mais ou menos fazer uma comparação que eu peguei emprestado de um filósofo chamado Platão, só para vocês entenderem essa história de faculdades da alma. Existem especializações. Assim como o corpo tem o olho, que é para enxergar, o ouvido, que é para ouvir, a boca, que sente, o paladar. Assim também a alma tem suas especializações. São as faculdades da alma. O que nós poderíamos fazer numa comparação? Comparar com três partes do corpo. Existe a faculdade racional, intelectiva, que a gente compara com a cabeça. É a cabeça. É essa capacidade da alma de enxergar, de ver as coisas como elas são. Chama-se inteligência. Inteligência é simplesmente isso. A capacidade de enxergar as coisas reais. As coisas de verdade, como elas estão na realidade. Muito bem. Existe outra faculdade. A capacidade é a vontade, a força de vontade, que os antigos, os santos padres, chamam de faculdade irascível. Que, usando a comparação, poderíamos dizer que é o tórax. Por que é que a ira, eles comparam com o tórax? Por que é que Platão fala que a ira é o tórax? É porque quando você fica com raiva, seu coração bate mais forte. Sua respiração fica ofegante. E você, então, é no tórax. Parece que a ira está contida no tórax. E a terceira faculdade é a faculdade concupiscível. Ou seja, do desejo. É uma faculdade desiderativa. Ela deseja, ela quer as coisas. Nós poderíamos comparar com a parte do corpo que é o abdômen. Por que o abdômen? Porque é com o abdômen que você sente fome. É no abdômen que está o desejo sexual. Toda essa parte do desejo parece que está concentrada nessa parte do corpo. Está dando para entender que é uma comparação. Quem é que tem a inteligência? É a alma, não é a cabeça. O cérebro é um órgão utilizado pela alma. Entenderam? Quem é que tem força de vontade? É a alma, não é o tórax. Quem é que tem o desejo? É a alma, não é o abdômen. Claro que como nós não somos anjos, como nós não somos anjinhos sem corpo, é claro que em toda atividade da alma entra o nosso corpo de uma forma geral. Então se vocês forem analisar hoje nos conhecimentos que nós temos hoje do corpo humano, nós diríamos hoje que isso que Platão fala que é a cabeça, o tórax e o ventre, na verdade são partes do cérebro. Tem partes do cérebro que tem especialidade. Eu não vou dar aula para vocês aqui de cérebro. Não vou ensinar para vocês neurologia, não vou ensinar nada disso. Número um, o que? Eu sei um pouquinho, mas não sei nem para mim direito. Não é minha especialidade. Eu sou padre, eu entendo de um negócio, eu entendo de reza. Entendeu? Padre entende desse negócio. Então eu vou ficar na minha especialidade, não vou me meter nesse caminho. Mas é importante nós pegarmos essa comparação porque ela é bastante didática e dá para a gente visualizar bem. Uma pessoa normal, uma pessoa sadia, é uma pessoa cuja cabeça manda na vontade e no desejo. A cabeça, ela, digamos, é a faculdade hegemônica. O que é hegemônica? Hegemônica é que tem o poder de domínio. Então é o intelecto, é a razão, é a inteligência que deve governar a nossa vida e não a ira e não o desejo. A pessoa que se deixa governar pela ira, a pessoa que se deixa governar pelo desejo é uma pessoa imprudente. O que é a prudência? A prudência é a virtude, é o estado de saúde da pessoa que escolhe as coisas de forma tranquila, de forma tranquila, racional, serena, sem se deixar arrebatar pelas paixões. Então, eu vou dar exemplos que ficam mais claros para entender. Depois a gente volta à explicação. Vou dar alguns exemplos para ficar mais pé no chão. Vocês imaginem um rapaz que é se casar com uma moça. Todo mundo na família diz, rapaz, não casa com essa mulher. Essa mulher encrenca, rapaz. cai fora. Onde você vai amarrar a sua ego, meu filho? A família inteira vê que ela é uma megera, que ela domina ele e que ela consegue mantê-lo nas rédeas curtas, que ela é ditadora, que ela é cruel com ele, mas ele está apaixonado, ele não enxerga nada disso. Todo mundo vê que não vai dar certo, mas o animal de quatro patas está apaixonado, está riado os quatro pneus pela menina. Ele não tem a virtude da prudência. Por quê? Porque quem é que está dominando? Na nossa linguagem, hoje, do dia a dia, a gente diz, é o coração. O ditado diz, o amor é cego. Às vezes é cego, surdo e mudo. O amor é cego por quê? Porque ele não está enxergando. Há dificuldade. Ele não está enxergando a pessoa real. Na linguagem de Platão, nós diríamos que quem está mandando nele é o abdômen, o baixo ventre. É o desejo carnal. Ele está cego, ele é imprudente, ele vai se dar mal na vida. Falta a virtude da prudência, porque ele está apaixonado. Mas isso não acontece só com o sexo. Acontece também com outras coisas. Não é? Acontece a mãe, que ama tanto, tanto, tanto o seu filhinho queridinho. O filho está envolvido com drogas, envolvido com gente da barra pesada. O guri já está se perdendo, mas é o filhinho queridinho da mamãe. Nunca meu filhinho ia se envolver em drogas. Imagina meu querido filhinho, meu amorzinho. Não, os outros filhos, os filhos das outras pessoas têm esse problema. O meu filho não tem esse problema. E aí quando descobre que o filhinho queridinho realmente está drogado, aí a culpa, não, a culpa foi do pai que não deu atenção. A culpa, a culpa foi do vizinho que seduziu o meu filho. A culpa, a culpa foi de não sei o quê. Nunca é dela, ela não tem nada a ver com isso. Por quê? Está cega. Imprudência. Falta de prudência. A virtude da prudência é a virtude em que a pessoa consegue neutralizar o desejo e neutralizar a ira e enxerga a realidade objetivamente. Como ela é. Como nem sempre nós somos prudentes, para fazermos as coisas prudentemente, o que é que a gente faz? Pede conselho de alguém. Por quê? Porque eu posso estar sendo influenciado pelo amor, pelo desejo, pela simpatia, não é verdade? Tudo isso que é o abdômen, tudo isso que é o desejo, tudo isso que é a vontade. Quando eu gosto de uma coisa e gosto apaixonadamente, gosto desregradamente, eu não enxergo, eu não vejo os defeitos daquela coisa. Então, a virtude da prudência é a virtude, é o estado de saúde em que o ser humano, na sua alma, no seu espírito, o ser humano não se deixa arrastar pelas simpatias, mas enxerga a realidade como ela é. O mundo real, não o mundo das simpatias. Vou dar outro exemplo. O exemplo da ira. Você certamente já se encontrou com algumas pessoas que estavam num conflito. Você ouve duas pessoas que estão lá, brigando. Uma vem contar pra você a história. Ah, porque fulano fez isso, 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 e ela relata as coisas com aquelas tintas carregadas, cheia de ira, cheia de raiva. Aí você ouve uma pessoa, depois você chama a outra, ouve a outra pessoa e a história é completamente diferente. Já teve essa experiência? Você nem acredita que as duas pessoas viveram a mesma coisa, porque você não sabe qual das duas é verdade. Provavelmente nenhuma das duas está dizendo a verdade. Nenhuma das duas está dizendo a coisa como ela realmente aconteceu. Mas, ela está tomada pela ira. Na comparação de Platão, poderíamos dizer que ao invés de estar quem está mandando não é a cabeça, quem está mandando é o tórax. É a ira. É a raiva. Então, a ira faz com que a pessoa fique cega. Com que a pessoa não enxergue de verdade. Não sei se vocês já tiveram um acesso de raiva. em que de repente, no meio daquela raiva, você sentiu que o seu olhar escureceu. Já teve um acesso de raiva assim? Que a gente não enxerga nada? Muito bem. Isso que acontece fisicamente, acontece muito mais espiritualmente. A raiva, a ira, a cólera, ela é capaz de cegar a pessoa. A pessoa não enxerga o mundo real. Acontece, você está com raiva de uma pessoa, aconteceu alguma coisa errada. eu já sei quem foi. Foi fulano. Essa arte aqui é do tamanho dele. Eu sabia. Vai lá, pune, vai contra, despede, manda para fora, escurraça, põe de castigo. Um ano depois, você vai descobrir que o cara era inocente e que você foi simplesmente levado pela ira. Entenderam então o que é a virtude da prudência? A virtude da prudência é a virtude. É o estado de saúde espiritual em que eu vejo o mundo real, o mundo como ele é, sem afetos que me atraiam excessivamente e sem a ira que me causa repulsa e aversão. Os antigos escritores em latim fizeram uma espécie de resumo disso quando dizem cine studio et ira. Ou seja, sem desejo apaixonado e sem ira, sem aversão apaixonada. Sem que haja um desejo passional que me leva na direção da coisa, mas também sem uma ira, uma aversão passional que faz com que aquilo me cause repugnância. É aí que eu vejo a realidade objetiva. Os santos padres nos dizem que a prudência é a mãe de todas as outras virtudes. A prudência é a mãe de todas as outras virtudes. Por quê? Porque se eu quero saber como eu devo agir, a ação tem que estar baseada no mundo real. Eu tenho que estar com os pés no chão. Não é verdade? é aqui que nós vemos aquilo que eu comecei a falar no início da palestra. Nós precisamos compreender que uma das grandes missões que a gente tem na vida é a missão de encontrar, de conhecer o mundo real. A verdade vos libertará. Agora, acontece o seguinte, gente, a verdade não é óbvia, a verdade não é evidente, a verdade muitas vezes é tão dolorida, a verdade muitas vezes é tão complexa que nós fugimos dela. A gente tem, não sei quem foi que colocou na nossa cabeça essa convicção de que nós queremos conhecer a verdade. Nós deveríamos conhecer a verdade, nós deveríamos querer conhecer a verdade, Deus quer que a gente conheça a verdade, tudo isso é certo, mas o fato é que manchados pelo pecado original, nós temos uma tendência de fugir da verdade. Nós temos uma vontade louca de não ouvir a verdade. Nós, nós somos como aquelas crianças que tapam os ouvidos e dizem, não estou ouvindo, não quero saber, não estou ouvindo. Nós somos essas crianças assim, a gente não quer saber da verdade, a gente não quer saber do mundo real. Por que isso? Jesus disse, a verdade vos libertará, mas Jesus não disse que a verdade ia ser agradável. Jesus não disse, a verdade vai fazer cosquinha no seu ouvido. Às vezes a verdade dói, no mais das vezes a verdade dói, e nós precisamos conhecê-la. Se nós queremos agir, se nós queremos saber como governar a nossa vida, se nós queremos saber que rumo tomar na nossa existência, nós precisamos da virtude e da prudência. você quer decidir coisas graves na sua vida, você quer decidir se você vai casar ou não com aquela pessoa, se você vai entrar ou não vai entrar no seminário, se você vai ou não vai fazer tal negócio, você quer decidir que atitude tomar com seu filho e com sua filha, você precisa da virtude e da prudência. Quando você vai tomar uma atitude com seu filho, imagine só, seu filho, sua filha, aprontou, fez alguma coisa, você fica com raiva. Nunca tome atitude no meio da raiva, é uma imprudência. Quando você tomada pela raiva vai e repreende seu filho, sua filha no calor da ira, você sempre se arrepende depois, é ou não é verdade? você sempre enxerga que você carregou nas tintas e muitas vezes não tem humildade suficiente de voltar atrás e pedir perdão. Ah, porque você pede perdão, eu vou perder a autoridade. Eles não vão me respeitar mais. Mas, gente, se você não reconhecer o seu erro, aí é que você perdeu a autoridade. Por quê? Porque seu filho e sua filha vão dizer para você, ah, meu pai e minha mãe, meu pai é irracional, minha mãe é irracional, são passionais. Ah, gente, sem pensar, sem ter prudência. Eles não vão saber dizer nessas palavras, mas eles notam que tem alguma coisa errada. Eles notam que você está sendo levado por uma irracionalidade. Eles notam que você está carregando nas tintas. Então, nunca tome atitudes quando você está tomado pela raiva. Nunca tome atitudes quando você está tomado pela paixão, pelo desejo. Por quê? Porque é imprudência. E é por isso que a prudência é a mãe de todas as outras virtudes. As outras virtudes são sempre uma ação. O que é que eu devo fazer? O que é que eu vou fazer na minha vida? Bom, para saber o que é que eu vou fazer na minha vida, eu preciso dos olhos para enxergar o mundo real. E quem me dá esse olhar é a prudência. eu dizia nesses dias que, infelizmente, a sociedade brasileira, principalmente a escola, principalmente a universidade, está completamente fora do trilho daquilo que deveria ser a educação para a prudência dos nossos filhos e nossas filhas. Por quê? Porque nós estamos numa época do relativismo, como diz o Papa Bento XVI, nós estamos na ditadura do relativismo. Deixa eu explicar para você o que é que o Papa quer dizer com isso para que você entenda onde é que está a doença da sociedade do ocidente, não somente do ocidente, praticamente do mundo inteiro e da sociedade brasileira. E o que é que está acontecendo com os nossos filhos e filhas? O que é que está acontecendo? Você que está na universidade, você que está na escola, qual é o problema? O problema é que nós estamos educando nossos filhos e filhas para viverem no mundo virtual, não no mundo real. O mundo real, para a gente enxergar o mundo real tem que ter a virtude da prudência. Mas como a verdade dói, como a verdade nem sempre é aquilo que nós queremos ouvir, as pessoas terminam ficando surdas, para a realidade, elas não conseguem enxergar o mundo real, elas são tomadas pelos seus desejos, pelas suas paixões e ficam cegas, completamente cegas, fechadas dentro do mundo, da cabeça delas. Eu citava nesses dias um exemplo de um amigo meu, um filósofo chamado Olavo de Carvalho, não sei se vocês já ouviram falar de Olavo de Carvalho, ele tem uma visão bastante crítica da realidade atual e é um homem bastante sensato nas ponderações dele. Ele, dando aula de filosofia, uma vez ele disse assim, que uma das maiores dificuldades que nós temos aqui no Brasil para ensinar filosofia é que o brasileiro não está acostumado de jeito nenhum ao mundo real. você chega e diz assim, olha, um prédio caiu ontem, um brasileiro reage dizendo, ah, mas eu não concordo com você. Não é questão de concordar, meu irmão, está documentado aqui, o prédio caiu, isso é um fato real, isso aconteceu, mas se a verdade é meio dolorosa, você não quer saber. Você chega e diz que um político cometeu tal e tal e tal crime, mas você é simpático com aquele político, né? Você gosta dele, você votou nele, você diz, ele cometeu tal crime, ah, mas eu não concordo com a sua opinião, mas eu não dei minha opinião ainda, eu não dei opinião nenhuma, eu estou dizendo que o cara fez, está documentado, é real, é fato, eu não disse que era bonito, eu não disse que é feio, a opinião é dizer o que é que eu acho desse fato real. É como se você dissesse assim, padre Paulo é careca, ah, eu não concordo com você, o que quer dizer eu não concordo? O mundo real põe o pé no chão, mas na nossa escola, na universidade, os alunos são treinados, veja bem, são treinados, treinados, como você treina um animalzinho no circo, desculpem a comparação, mas é isso mesmo, os alunos são treinados para não enxergar a realidade, eles são treinados para achar que tudo é questão de opinião, tudo é um jogo, tudo é relativo, tudo é um jogo de linguagem, ou seja, as pessoas ficam numa fase intelectual infantil, ficam como as crianças, que criança é assim, para criança tudo é jogo, tudo é brincadeira, hoje em dia está na moda essa pedagogia de ensinar brincando, mas não tem outro jeito de ensinar para uma criança se não for brincando, se você ensinar matemática para a criança, para ela, aquilo é uma brincadeira, porque a criança não está ainda no mundo real, ela está aprendendo o que é a realidade, para ela tudo é uma brincadeira, tudo é no mundo da fantasia, para a criança não existe verdade e mentira do jeito que a gente conhece, ou pelo menos deveria conhecer, para a criança, tudo é verdade, é verdade de verdade, ou é verdade de mentirinha, mas é tudo verdade, a criança brinca, brinca que está havendo um tiroteio, ela morreu, daqui a pouco ela levanta, tudo é brincadeira, e o que é que ensina a criança a estar no mundo real? São os traumas, experiências traumáticas, experiências de oposição, de limite, a criança está brincando e quebra a perna, ela fica de cama, quando a criança fica de cama, bom, aí ela não consegue levantar, aí ela vê que ela tem um limite, esse é o mundo real, não adianta ela dizer, ah, é brincadeirinha, não, é real, a perna quebrou, eu não consigo andar, eu queria andar, agora eu não consigo, aí ela vai aprendendo o que é o mundo real, o que é a verdade, porque gente, verdade é uma coisa que precisa ser obedecida, se eu quiser descer desse palco aqui, pela frente, eu vou cair no chão, porque não tem escada, eu preciso obedecer o fato de que aqui na frente não há uma escada, se eu quiser descer, eu tenho que descer ali pelo lado, porque ali do lado que tem uma escada, aqui na frente eu vou cair, essa é a obediência do mundo real, a criança, ela deveria ser educada pela escola, a viver no mundo real, gradualmente, lentamente, é claro, não se faz isso do dia para a noite, existe uma maturação, existe uma graduação, a criança deveria entender que tal coisa faz mal, tal coisa não faz mal, mas o que é que faz a nossa escola moderna? a nossa escola moderna diz, não, é que nós achamos que tal coisa faz mal, é que é uma convenção da sociedade que tal coisa não faz bem, nós, a nossa sociedade, acha que matar é um crime, olha só que lindo, eu me lembro quando eu era universitário, eu tinha uma professora, marxista, de antropologia cultural, e isso na universidade católica, a bendita da mulher vinha em sala de aula e dizia, eu não vejo dificuldade nenhuma de um filho ter relações sexuais com sua mãe, porque é uma convenção, é a nossa moral burguesa que proíbe isso, não tem dificuldade nenhuma, outro dia eu estava lendo o ritual que os esquimós fazem, os esquimós quando um velhinho e uma velhinha não conseguem mais pescar, não conseguem mais produzir para se manter, eles pegam aquele velhinho e aquela velhinha e fazem um ritual lindo, cavam um buraco no gelo e afogam o velho, olha que beleza, agora nós achamos que isso é pecado, mas a eutanásia não é pecado, para eles é normal, é a cultura deles, olha que gracinha gente, deu para entender o nível de demência no qual se encontra a universidade no Brasil, deu para entender o nível de demência no qual se encontra a nossa escola, tudo é relativo, ah, para mim, droga não faz mal, pomba, mas você não está vendo que objetivamente a droga mata as células do seu cérebro, será possível que nós ficamos tão idiotas, o pessoal fica indignado porque eu uso a palavra idiota, não é, como xingamento, que é isso, um padre, um padre xingando, mas isso é mais ou menos como a chibata de Jesus no templo, é uma forma de amar, é chegar e dizer, olha, acorda para a vida, porque se um pai não acordar o filho chacoalhando assim, quem que vai acordar? O que quer dizer idiota? idios, em grego, quer dizer o próprio, o idiota é aquele que tem tão pouca inteligência que ele vive no mundo dele, ele não tem energia interior suficiente, ele não tem fibra suficiente, não tem coragem suficiente para sair de dentro de si e enxergar o mundo lá fora, ele é um idiota, ele vive no mundinho dele, entendeu por que que eu uso a palavra idiota? Será possível que nós somos idiotas? Porque a escola brasileira e a universidade brasileira é uma escola, é uma universidade de formação de idiotas, idiotas, e eu não tenho medo de dizer isso não, eu digo isso na cara do ministro da educação, na cara de qualquer doutor, nós estamos formando idiotas, é gente que está acostumada agora a viver no mundinho e ainda temos a internet para ajudar, o mundo virtual, o guri fica o dia inteiro lá clicando no computador e ele acha que a vida é mais ou menos como aquele joguinho eletrônico que ele está ali, ele morre uma vez, morre duas, morre três, morre quatro, depois ressuscita sempre, pode sempre começar o jogo, se aparecer lá game over, ele vai, reseta e começa o jogo outra vez, pronto, essa é a vida, essa é uma vida de um idiota, ele não está no mundo real, ele está no mundinho dele, agora nós precisamos ter coragem, coragem de ir para o mundo real, o mundo real onde as coisas precisam ser obedecidas, eu não me criei, esse é o mundo real, eu não me fiz, eu já estou feito, isso quer dizer que eu devo obedecer a lei do criador que me fez, isso quer dizer que, por mais que eu queira comer grama, a grama não me alimenta, porque eu não sou um animal ruminante, gente, Deus criou as coisas com propósito, Deus criou as coisas com uma inteligência objetiva, existe uma inteligência na criação, nós precisamos admirar isto, e obedecer isto, obedecer a inteligência de Deus que fez as coisas, então vejam, nós estamos falando aqui de cura das doenças espirituais, se você quer ser uma pessoa prudente, vão ser bem objetivos, o que é que eu preciso? para ser prudente, na prática, eu preciso antes de tudo ter uma mentalidade de obediência do mundo real, eu preciso obedecer a realidade, existe um vínculo entre o bem e a verdade, só é bom o que é verdadeiro, verdadeiro quer dizer o real, aqui ó, sólido, concreto, mundo real, isto é verdadeiro, e ali que é o caminho do bem, esse é o caminho do bem, no mundo real, a gente está tão viciado com a ideia de que a moralidade é subjetiva, é relativa, né, é que é uma convenção social, gente, pode fazer a convenção social que for, a convenção social que você quiser, você não vai mudar as leis que estão escritas no nosso corpo, e foram escritas por Deus, eu tenho que obedecer essas leis, quem que não se admira, por exemplo, por certas coisas do nosso organismo, por exemplo, vocês sabem que no nosso tubo digestivo, na boca, nós produzimos saliva, quando eu como batata, macarrão, farinha, aquela comida precisa ser empastada pela saliva, porque senão, o amido não vai ser digerido, precisa ter saliva, que responsável pela digestão do amido é a saliva da boca, já o esôfago, não é, ele vai absorver mais o álcool, o estômago, a proteína, o fígado, as gorduras, o pâncreas, o açúcar, e assim por diante, vai, o tubo digestivo inteiro, mas veja, o fígado não sabe que o estômago existe, sabe? Não, mas quem foi que avisou para o fígado que ele devia digerir a gordura e deixar o resto para o estômago, para o intestino, para o pâncreas, para a vesícula, para as glândulas salivares, quem criou esse sistema perfeito, perfeito, onde existem especializações onde cada uma faz, quem distribuiu essas tarefas, o acaso? Será possível que nós não somos capazes de enxergar que existe uma inteligência no nosso corpo? E se existe uma inteligência, existe uma lei, um desígnio, uma regra, e que essa regra precisa ser obedecida. Quando eu vou ao médico e o médico passa uma dieta, é porque ele vê que a minha forma de alimentar, de eu me alimentar, não está obedecendo a regra do meu corpo. E ele então passa uma regra e diz, olha, obedeça seu corpo. É isto. Você na verdade, quando obedece ao médico que passou uma dieta, você não está obedecendo ao médico, você está obedecendo ao seu corpo que o médico estudou, e portanto está obedecendo ao criador do seu corpo, está obedecendo a Deus. Quem obedece ao médico obedece a Deus. obedece ao mundo real. Então, gente, se nós queremos agir bem, se nós queremos ser felizes, nós precisamos ser prudentes, ou seja, enxergar o mundo real, enxergar o mundo em que o meu corpo tem propósitos, a minha alma, o meu coração, meu espírito, Deus me pensou e eu preciso obedecer esse projeto dele. Isso quer dizer que eu não sou livre? Eu sou livre. Você é livre, mas é livre também para escolher dentro daquilo que Deus colocou para você. A minha liberdade, vejam só, é importante a gente notar isso, a minha liberdade ela é uma livre escolha, mas eu não sou livre para escolher as consequências da minha escolha. Por exemplo, você é livre para entrar na piscina ou não entrar na piscina, estamos de acordo? Mas você não é livre para entrar na piscina e continuar enxuto. Se você entrar na piscina, você vai molhar. As consequências vêm. Você é livre para beber uma garrafa de whisky ou não beber uma garrafa de whisky. mas você não é livre para beber uma garrafa de whisky e continuar sóbrio. Algum efeito o álcool vai ter no teu organismo, você vai perder um pouco a sua sobriedade. Se você está muito acostumado ao álcool, pode ser que você não fique completamente bêbado, mas alguma reação no teu organismo vai ter, você não vai ficar sóbrio, sóbrio completamente. Você escolhe as coisas, mas a nossa liberdade é limitada. É limitada pelo que? Pela lei do ser. Nós não somos deuses. Eu não sou Deus. Então se você quer ser prudente, a primeira coisa que você tem que mudar aqui, você tem que pôr uma chavezinha e mudar e começar a enxergar. Muda a mentalidade. Entendeu? Mudar a mentalidade quer dizer isso, evangelho, o evangelho, Jesus usa uma palavra metanoia, metanoia quer dizer conversão, mudança de mentalidade. Mude a sua mentalidade e comece a enxergar o mundo a partir de uma ótica da obediência e não da relatividade. Se você fica fechado dentro da sua bolha, dentro do seu mundinho virtual, onde o mundo acontece com aquilo que você quer, você não está no mundo real e você não vai ser feliz. Você quer o caminho da felicidade, o caminho da felicidade é o caminho da verdade. Pode doer no início, mas depois você começa a compreender que existe uma verdadeira felicidade na obediência daquilo que Deus colocou. Existe liberdade humana, sim, existe liberdade humana, mas a liberdade humana é limitada, ela tem seu limite. Entenderam? Então é importante a gente compreender isso e é importante compreender que a televisão, a escola, as nossas companhias, de uma forma geral, o mundo está andando na contramão da prudência. Está andando no outro caminho, está andando no mundo irreal, no mundo imprudente, no mundo onde existe uma ditadura do relativismo, como diz o Papa Bento XVI. Ditadura do relativismo quer dizer o seguinte, é a ditadura onde você é obrigado a ficar dentro da sua bolha, você é obrigado a ficar dentro do seu mundinho idiota, você não pode pôr a cara para fora no mundo real, porque se você disser que a coisa é assim, ah não, você está sendo intolerante, Padre Paulo é de uma intolerância abominável, eu nunca vi um padre tão intolerante, sabe por quê? Porque ele diz que as coisas são, é, as coisas são, o que é que está por trás, que doença é que está por trás da imprudência? A doença que está por trás da imprudência é a ficção da pessoa que quer criar o mundo a partir da sua fantasia, já que você não é Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra, mas você quer ser, você cria o céu e a terra aqui, na fantasia, o órgão, digamos assim, da nossa alma que cria as coisas é a fantasia, você vai e cria um mundo fantasioso e agora daqui para frente o mundo é assim, pronto, você é o novo criador, você é o demiurgo, você é o criador do céu e da terra e agora o mundo é do jeito que você pensa, parabéns, idiota, está fechado dentro de uma bolha, agora, essas verdades que eu estou dizendo aqui para vocês pode ser que elas não sejam muito agradáveis de ouvir, eu sei, eu tenho consciência disso, eu tenho consciência de que eu não estou sendo muito diplomático, agradável, bonzinho, passando a mãozinha na cabeça, não estou fazendo isso, mas é que às vezes, gente, alguém precisa nos chacoalhar e trazer para o mundo real de volta, a criança precisa disso e nós estamos nos infantilizando, a criança vai e joga uma pedra, quebra a vidraça, o pai chega lá fora e diz, quem fez isto? A criança diz, ah, eu não sei, eu não estava aqui, o pai com o seu olhar severo olha para a criança e diz, quem fez isto? e crava os pés da criança no chão do mundo real, a criança tremendo diz, fui eu, já, muito bem, não faça mais isso, não faça mais isso, é necessário, é doloroso o processo de pôr os pés no chão do mundo real, você vai dizer, mas padre, se é assim, vai ser só uma notícia, não, não, por quê? Porque quando você crava os pés no chão, no mundo real, na nossa miséria, você pode cravar os pés no chão, de uma realidade ainda mais profunda, que é a misericórdia de Deus, quando nós olhamos para o mundo real, de verdade, nós precisamos enxergar duas coisas, bem verdadeiras, nossa miséria, e a misericórdia dele, ele nos ama, somos miséria, mas somos miséria amada, miséria querida, mas assumamos a nossa miséria, tenhamos coragem, de obedecer aos limites de nossa miséria, e encontremos nele a misericórdia, então a virtude da prudência, é esta virtude, que, permite, ao ser humano sadio, de não ser arrastado, nem pela ira, e nem pelo desejo, e assim, nós podemos enxergar o mundo real, para poder obedecer, e escolher o caminho certo, que nos fará felizes.